Aí galera, tamo aqui no sítio aqui agora Chicão tá no pedaço aqui de novo Aqui eu vou mostrar Mostrar pro pessoal aqui A criação do carneiro que o pessoal tava querendo ver Eu tentei gravar O vídeo do Dos pintinhos junto aqui Mas não teve como não, ele cancelou Então Bom dia de novo pra galera aí que tá vendo o vídeo Aí vamos Ó Mostrar aqui ó O projeto todo Aí a gente vem Tratar agora de tarde Elas vem tudo de atrás Então vamos Vou dar um pouquinho de milho pra elas aqui Um pouquinho de ração Aí mostrar o projeto novo aqui Que é Os ninhos que eu fiz Já fiz uns ninhos pra elas Aí já deram uma Lógico Já deram uma bagunçada aqui Ó Vamos lá Aqui tá Galvezinha brava Aí ó Já tem ovo aqui também Também um pouquinho de ovo Ó Essa é a criação do carneiro Aqui ó Os frangos de engorda Pra abate Vai tirar alguns galos daqui Ó Esse eu já tirei Vai ser A matriz nossa aí Dos galos aí Pra tirar os filhotes novos Esse aqui ó Onde tá engordando Os frangos Pra revenda Né Alguns Vai vender como galo Que tem gente já querendo Galo pra Reprodução Aí tirando esses galos aqui Vem os Vem os bebezinhos Pra nós Pois pra Pra engordar aqui Pra dar uma crescida Ficar protegido também Dos bichos Ó Aqui tem uma galerinha Eles ficam tudo espalhados Aí não dá pra ver ó Aqui tem uma Uma tentada Aqui eu fiz outro cercado Ó Fiz outro cercado Tem um Matinho pra eles comer aqui ó Fiz outro cercado De bambu Aí Tô fazendo um Um pomarzinho Aqui dentro também Ó Aqui tem Mais mil metros Tem mil metros Daquele lado Mil metros aqui Aí mais pra frente Agora eu vou fechar lá E deixar ele só aqui Pra crescer um pouco De mato lá Pra eles terem Matinho pra eles pastarem Ó Aqui tem Uns franguinhos Uns galinhas Tem um galinho Que a minha mãe trouxe Um galinho velho É De estimação dela Trouxe aqui o puí no cercado Senão o Chico Rebenta ele Eles não combinam Aí puí aqui Separadinho Agora aqui né Vamos lá Tem uma galizézinha Braba Aqui que só ela Dá uma olhada aqui ó Olha lá Tá sempre escondendo o ovo Vou pegar o ovo aqui Essa aqui é terrível Aqui tem outra galizézinha Tá com Tá com Tá choca Mas aí ela fica aqui Só que Dela eu não pego Pra cruzar não Que Pra não misturar né Só tá aí Porque é de estimação Ó Aqui tem mais ovo Essa é a colheta do carneiro Já tá colhendo Os ovinhos Já faz Acho que mais ou menos Uns 11 meses Mais ou menos Aí tamo começando A colher agora Porque Começa devagar né Ó Ó Tem mais 3 aqui Hum Pra cá ainda Tá colhendo a faixa De uns 20 ovo Mais ou menos Mas aí colhe um pouquinho mais Um pouquinho menos Olha Hoje eu vim cedo ó Vim cedo aí Por enquanto Eu colhi 10 ó Aí mais tarde Capaz de colher Mais uns 10 E agora Vamos pôr ração Pra eles Um pouquinho de ração Um pôr ração Um pôr ração Tratar bem deles Que aí dá ovinho Um pôr ração Um pôr ração Tudo comendo Trata duas vezes por dia De manhã E a tarde Põe água pra eles É isso aí galera Esse é mais um vídeo Do sítio do carneiro Aqui tá bom Aí vamos terminando por aqui Pra não ficar muito Muito grande o vídeo Pra vocês curtirem um pouco Da granja caipira Do carneiro Tá bom Um abraço Pra galera Tchau